O INCRA está terminando os estudos sobre a terra onde fica o quilombo Rio dos Macacos, no sul da Bahia. A partir dos estudos, poderá ter início a titulação da área e a posse será concedida aos descendentes de escravos. Ou pode ser concedida? Na região, está localizada a base naval de Aratu e a Marinha Brasileira luta na justiça para que o local seja desocupado. Nesta semana, um grupo de teatro foi proibido de se apresentar dentro do espaço onde moram as famílias. Este é o assunto do Outro Olhar de hoje. O vídeo foi produzido por Camila de Moraes. As histórias precisam ser contadas, porque o ouvido da gente está desacostumado a ouvir essas histórias. E a gente tem que acostumar os ouvidos de todo mundo a ouvir essas histórias. E a peça é sobre isso, é sobre rainhas guerreiras que viveram na África antes de Cristo, no tempo dos egípcios. Este é o nosso quilombo, é onde nós nascemos, é onde nós somos violentados. E hoje a gente não tem, não tem, sabe, que alegria de ver uma peça que a gente nunca viu na nossa vida. Que a gente gostaria de ver e eles não deixam a gente entrar, não deixam o pessoal do teatro entrar. Isso é uma vergonha nacional. A água está a nove quilômetros daqui e eles construíram uma vila naval derrubando o terreiro de Candomblé e expulsando 104 famílias há 42 anos atrás. Dia 1º de agosto, o juiz da décima vara não pode, ele não pode executar essa sentença de reintegração de posse e entregar esse território onde essa comunidade, diz o relatório do INCRA, está aqui há mais 230 anos. Porque se eles conseguirem tomar o território de rios macacos, eles vão tomar o território do quilombo do Tororó, eles vão derrubar o povo negro no Maranhão e em Alcântara, e eles vão derrubar a Marambaia no Rio de Janeiro, que também está dentro de uma área reivindicada pela Marinha. Nós temos que continuar de pé, tem que continuar mobilizando até o dia 1º de agosto. Em nota, a Marinha afirma que por se tratar de uma área militar, o acesso à região é restrito. Como não foi feito nenhum aviso prévio por parte dos organizadores do evento, a entrada dos artistas não foi liberada. Sobre a situação dos quilombolas, a Marinha afirma que a área é estratégica para a defesa nacional e por isso entrou com uma ação pela posse total da região.